Sim, professor. Boa tarde a todos. O motivo do nosso encontro, então, é a defesa de dissertação de mestrado do engenheiro Glauber de Freitas Lima. O título do seu trabalho está projetado ali em inglês, um conversor flyback modificado, aplicado em transferência sem fio capacitiva para carregadores de bateria. A banca examinadora é composta pelos seguintes professores. Eu, como orientador, presido a sessão, o professor Rubem Barros Godói, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que estará participando via videoconferência. Eu queria agradecer ao professor Rubem, em nome do programa, pela gentileza de ter aceito o convite e estar participando deste evento. O Glauber foi aluno do professor Rubem, ele fez o seu TCC sob orientação do professor Rubem, ainda lá no Mato Grosso, na sua graduação, e ele trabalhou também em transferência sem fios, mas transferência usando técnica indutiva. O professor Teles, do Departamento de Geria Elétrica, faz parte da banca também, é a terceira dissertação do Teles ainda esta semana. Também, mais uma vez, agradeço ao Teles pela gentileza e pela colaboração. Interessante informar também o seguinte. E a dissertação número 1429 do programa, desde que o programa foi criado na década de 70. e é a defesa número 12 deste ano. Eu passo a palavra ao Glauber, desejando uma feliz apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando essa minha dissertação, a apresentação da dissertação. Meu nome é Glauber de Freitas Lima, sou orientado por o professor Ivo Barbi. E o título do meu trabalho é Um conversor flyback modificado, aplicado em transferência de energia sem fio por acoplamento capacitivo para carregamento de baterias. Essa apresentação consiste em seis tópicos. No primeiro, eu vou abordar a contextualização do veículo elétrico, a sua importância. E vou aproveitar e vou fazer também, mostrar a modelagem da bateria do veículo elétrico Twizio pelo qual eu especifiquei meu conversor. No segundo tópico, eu vou falar sobre transferência de energia sem fio aplicado mais para capacitiva, que é o tema dessa dissertação. No terceiro, eu vou falar sobre o conversor flyback modificado. No quarto, eu vou falar sobre o protótipo, todo o critério utilizado para fazer o projeto. No quinto, eu vou falar sobre os resultados experimentais. E no sexto, eu vou falar sobre as conclusões e alguns estudos propostos. Bom, e no sexto, eu vou falar sobre conclusões. Dados da Agência Internacional de Energia, em 2018, mostraram que o transporte é responsável por 36% da emissão de CO2 aqui nas Américas. É um valor bastante alto e mais alto do que em relação aos outros. Sendo que desses 36%, 74% é a partir das estradas. Mostrando que nós, como motoristas e passageiros, somos responsáveis por poluir a América das Américas, o continente americano. Não apenas poluente, como também são extremamente ineficientes os veículos convencionais. Cerca de apenas 15% de eficiência energética. Enquanto os veículos elétricos normais possuem uma eficiência de 90%. E podendo alcançar, inclusive, 95% com motores trifásicos de indução. No entanto, existem alguns desafios dos veículos, que é justamente na sua baixa autonomia e no seu tempo de carregamento demorado, além de ter materiais caros e raros. Em contrapartida, um veículo convencional, você não tem esses problemas. Então, é necessário superar esses problemas. Para isso, existem pesquisas que financiam o armazenamento de baterias para veículos elétricos. Temos, então, o MobiE, que é um programa de parceria entre a Renault e Itaipu, que disponibilizou o TUIS aqui no laboratório. Temos também o projeto PID-021 Foco 4, pelo qual financiou a minha pesquisa. Bom, o veículo elétrico TUIS tem essas especificações, é da Renault. Gostaria de destacar a velocidade máxima de 80 km por hora e uma autonomia de 90 km, fazendo com que seja ideal para o cenário urbano. Aqui as especificações da bateria do TUIS, ele é da LG Chem, possui uma capacidade de 6,1 kWh, um tempo de carregamento de 3 horas e meias conectado à rede elétrica de 220, drena da rede elétrica 10 amperes e tem uma bateria nominal de tensão nominal aproximadamente 58 volts. Aqui está a estrutura do pack da bateria do TUIS. Ela é composta, então, por 7 módulos. Cada módulo possui 6 células, sendo 3 conectadas em paralelo, que estão conectadas em série com mais 3 em paralelo. Para fazer o BMS do TUIS, são coletadas as tensões no nível de célula, totalizando 7 medições. 14 medições, desculpa. Enquanto a temperatura é coletada por módulo, totalizando 7 medições. Aqui, então, é apresentado as tensões por level, então, pela célula, pelo módulo e pelo pack. Gostaria de mostrar, salientar a tensão, então, nominal, 3.75 da célula, 7.5 por módulo e 52.5 do pack total. E aqui, então, tem a tabela da capacidade e da energia por level também. Gostaria de mostrar a capacidade no nível de célula 43 amperes horas e no nível de bateria 129 amperes horas. Existe esse circuito equivalente de polarização dual que nos ajuda a fazer uma modelagem da bateria para que a gente possa entender como que a gente pode especificar o nosso conversor. Então, foi proposto por Ken e Rico Moro em 2006. Eles fizeram uma modelagem utilizando esse circuito equivalente para uma célula de 850 miliamperes. Então, basta utilizar essa modelagem que eles utilizaram e escalar esses valores para a bateria do Tui, que são esses mostrados nessas tabelas. Então, foi possível, então, modelar a tensão da bateria, conseguiu obter um resultado satisfatório e, utilizando a equação do Sock, é possível também o Sock pelas horas de carregamento, considerando que existe uma corrente contínua. Isso aqui é um valor bastante aproximado, uma vez que o modo de condução de corrente contínua é cerca de 94% do carregamento da bateria. Vou falar agora sobre a transferência de energia sem fio. Transferência de energia sem fio se divide em dois campos, existe o campo acústico e o campo eletromagnético, no entanto, o campo acústico tem uma potência bem baixa. O campo eletromagnético se divide em radioativo e não radioativo. Do radioativo existe, então, o óptico e o de micro-ondas. Esses aqui possuem uma eficiência mais ou menos de 50%. E o não radioativo se divide em campo elétrico capacitivo e campo magnético indutivo. Campo elétrico capacitivo é o tema da minha dissertação. Quais são as razões para utilizar a tecnologia de transferência de energia sem fio? A primeira é a praticidade, a segunda é a autonomia, a terceira é a segurança, a quarta é a eletromobilidade e sustentabilidade quando aliados aos veículos elétricos. Algumas aplicações da transferência de energia sem fio agora. Eu vou falar sobre implantes biomédicos desde carregamentos de marca-passos até leituras e transmissão de dados e inclusive estimulação nervosa. Equipamentos eletrônicos, aqui tem um exemplo da Murata que utilizou a tecnologia capacitiva. Aplicações robóticas industriais, aqui tem um exemplo de uma da Ifuco que implementou em 1993 numa indústria automobilística. E aplicação aeroespacial. Isso aqui eu achei bem interessante pois é feito um carregamento do drone ainda em voo. Então eu já associei isso ao comissionamento de geradores fotovoltaicos. E transporte. O transporte pode ser carregado dinâmico, ou seja, ainda em movimento, e estático. Aqui então é apresentada tecnologia desindutiva. Chamar a atenção da Wirtricity que ela é um líder nesse ramo e que já é bastante consolidado no mundo. no entanto a minha dissertação apresenta o carregamento estacionário capacitivo. Ele é composto por dois estágios. O estágio primário off-board que é conectado na rede elétrica e o estágio secundário on-board que é conectado na bateria. Então é feito um acoplamento entre esses dois estágios por duas placas de metal que vão servir como capacitores. O primeiro um capacitor vai enviar uma corrente e o segundo capacitor vai receber essa corrente. Os princípios de operação da transferência de energia por acoplamento capacitivo podem ser associados ao princípio da indução elétrica. Perceba que aqui ainda há um contato metálico por mais que haja indução elétrica. Então para isso é mostrado um outro circuito elétrico em que não há um contato elétrico entre o primário e o secundário. então perceba que é necessário dois capacitores sempre para que haja transferência de energia wireless. Perceba que aqui ainda não mostra o conceito de transferência de energia porque é necessário que haja movimento de cargas. Aqui só é o acúmulo de carga. Então é necessário que haja um chaveamento uma comutação para que haja uma energização que você precisa. No caso ela é dependente então da frequência da capacitância e da tensão ao quadrado aplicada. então é necessário que toda essa energia seja processada através da eletrônica de potência colocando indutores capacitores e elementos comutadores nos estágios primários e secundários. Vou falar agora alguma comparação entre o sistema indutivo e capacitivo. O primeiro é que não há interferências metálicas no capacitivo enquanto no indutivo você tem correntes de Foucault que irão diminuir a eficiência e vão fazer com que haja um aquecimento indesejado. A segunda é que são estruturas bem mais simplificadas de transmissores e receptores então você precisa apenas de chapas metálicas enquanto no indutivo você precisa de um design mais rebuscado com fiolites e ferrites. A terceira comparação é com relação ao IMI a gente pode entender que o campo elétrico ele diverge de um ponto ao outro pela própria natureza mostrada nas equações de Maxwell que é o divergente enquanto no campo magnético você tem o rotacional ou seja a área emitida é maior porque ele vai rotacionar de um ponto a esse mesmo ponto e também ele proporciona o uso de frequências elevadas aqui é um estudo da potência pela frequência uma comparação entre o indutivo e o capacitivo ao longo dos anos eu adicionei mais esse dado aqui mostrando que existe uma tendência para elevar a frequência da tecnologia capacitiva para a ordem de megahertz com uma potência de 600 e aqui tem 600 watts 90% e um air gap de 120 milímetros no capacitivo o metal e o dielétrico podem ajudar na transmissão então aqui um exemplo de um carro sendo carregado com uma potência de 350 watts 74% de eficiência e um air gap de 11 centímetros utilizando uma frequência de 1 megahertz ele utilizou então a capacitância parasita do carro e duas placas para fazer o carregamento o mesmo pode ser utilizado para máquinas então isso aqui é uma alternativa às máquinas de imã permanente e de máquinas síncronas que utilizam escovas foi feito então um carregamento da corrente de campo por 500 miliamperes com uma eficiência de 94% utilizando uma frequência de 626 kHz vou falar agora da eficiência potência e air gap nesse quesito o indutivo supera o capacitivo perceba que o indutivo possui um air gap possui a capacidade de transferir com air gap maior enquanto no capacitivo está na ordem milimétrica de acordo com esse estudo até 2015 eu adicionei mais dois dados mostrando que existe uma potência de 2.2 kW uma eficiência de 85 de 85.87% um air gap de 15 centímetros uma frequência de computação megahertz e também aquele mesmo dado anteriormente mostrado o de 600 watts eu coloquei aqui e consolidação também e também no mercado mostra que o capacitivo e o indutivo existe bastante diferença no capacitivo eu encontrei apenas essas duas empresas que dizem utilizar a tecnologia capacitiva enquanto no indutivo eu encontrei essas daqui que existem muitas empresas tem um consórcio por exemplo que tem mais de 200 empresas que assinaram para fazer a cooperação vou falar agora dos fatores que afetam na capacitância equivalente o primeiro é a geometria e a separação o segundo é a frequência então aqui tem um exemplo do analisador de impedância da capacitância e da resistência a ser equivalente o dielétrico e a interface das placas metálicas acontece que existe uma capacitância cruzada aqui que vai interferir na capacitância equivalente então para modelar esses capacitores com todo esse esquemático de capacitores é feito então uma modelagem utilizando o modelo behavior source esse modelo é dual ao indutivo o modelo pi e eu proponho nesse trabalho o modelo TVNAM que não existe na literatura mas fica proposto eu simulei os três na verdade os quatro também esse daqui e o resultado foi o mesmo os conversores que aplicam a tecnologia capacitiva na verdade pode ser qualquer um adicionando um capacitor no retorno desde que esse conversor tenha um capacitor em série então conversores ressonantes você pode utilizar qualquer tipo de topologia também existem infinitas a topologia mais simples é a indutiva série amplificadores de potência aqui tem um exemplo do amplificador de potência classe E ele vai de A a H e conversores PWM que faz parte do tema dessa dissertação então o Chuck você tem um link capacitivo você pode então modificar ele para transferir energia por acoplamento capacitivo adicionando um capacitor no retorno da corrente o Cpick você pode fazer o mesmo também e o Zeta no entanto esses conversores tem a problemática de apresentar um valor médio na tensão desses capacitores no caso isso não é desejado porque isso pode diminuir a eficiência e pode também aumentar o risco de tensão por ruptura então é proposto na literatura um conversor modificado do Buck Boost esse conversor modificado apresenta um valor nulo de tensão nessas capacitâncias todos esses conversores possuem a propriedade de acionamento simplificado eles funcionam como elevadores e abaixadores e são de quarta ordem eu vou falar agora do conversor modificado flyback esse aqui é o conversor ele é feito então com um indutor acoplado no secundário esse indutor acoplado possui as vantagens de proporcionar a isolação galvânica aumentar a tensão e o ganho aumentar o ganho de tensão para aplicações que tem uma tensão baixa na saída aumentar a capacidade de transferência de energia e possui um bom custo-benefício as desvantagens é que você vai ter uma perda na indutância de dispersão no caso eu estou utilizando um grampeamento passivo que vai ocasionar essa perda as características do capacitores no conversor é que você vai ter uma excursão muito larga da tensão então é necessário uma nova abordagem sobre diferente do ganho estático convencional que considera esse ripple de tensão por causa desse ripple de tensão acaba ocasionando em modos de operação não tão comuns que também podem afetar na capacidade de transferência de energia então aqui é mostrado um circuito equivalente todas as tensões de saída são refletidas para o lado de alta e esse capacitor esses dois capacitores formam uma capacitância séria sobre os modos de operação o meu conversor utiliza o modo CCM então ele é dado por esses dois subintervalos existe o modo DCM que é bastante comum na literatura que é dado então por esses três subintervalos e o modo DVM que não é tão comum que na verdade é uma descontinuidade da tensão no diodo ele é dual ao modo DCM que tem uma descontinuidade na corrente do diodo e tem o modo DQRM esse modo DQRM ele apresenta uma descontinuidade na tensão e na corrente do diodo esses modos na verdade são funções então dos elementos reativos da frequência de comutação das tensões impostas e da corrente de saída são definidos por equações de condição crítica então aqui no modo CCM existe um armazenamento da energia nos indutores salienta-se que esse armazenamento nesse circuito ressonante é praticamente senoidal e possui uma frequência de ressonância dados 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre L2C no segundo subintervalo existe então a desmagnetização desse circuito ressonante e do indutor secundário também sendo que nesse daqui é linear e nesse daqui ele é senoidal dado por uma frequência de ressonância raiz quadrada sobre L1C então aqui é apresentado algumas formas de onda principais perceba que existe um valor muito alto de tensão de ripple de tensão nos elementos comutadores na verdade isso é causado pela tensão no capacitor e aqui é mostrado então também os valores as condições iniciais dos sistemas essas condições iniciais então são parametrizadas fazendo com que haja uma análise adimensional essa parametrização é dada então pela corrente de saída refletida dividida por duas vezes a frequência de chaveamento vezes a capacitação vezes a tensão de entrada perceba que houve que é utilizado então valores que são adimensionais que vai permitir uma análise genérica do conversor o ganho estático encontrado é dado por essa equação onde mi1 é a relação da frequência de chaveamento pela frequência de ressonâncias e é dado também pelo domínio para ser maior do que 1 aqui é mostrado então o gráfico do ganho estático perceba que para mi1 e mi2 pequenos para valores menores do que 0.5 da razão cíclica você tem valores menores do ganho estático encontrado do que o ganho estático convencional mostrado aqui em preto d sobre 1 menos d à medida que você aumenta mi1 e mi2 você vai tendo um os ganhos estáticos vão se assemelhando isso isso é mostrado também na normalização do ganho estático encontrado pelo ganho estático convencional pode ser feito então também para mi1 maior do que mi2 então quando mi1 é maior do que mi2 existe uma tendência do ganho estático ser maior do que o ganho estático convencional de um buck boost enquanto que quando mi1 é menor do que mi2 ou seja mi2 maior do que mi1 existe uma tendência de ter um ganho estático menor do que o ganho estático convencional aqui então é apresentado algumas formas de onda do modo DCM perceba que existe uma descontinuidade na corrente do diodo e aqui é a equação da condição crítica então é parametrizada essa equação aqui é o modo DVM perceba que existe a dualidade então com o modo DCM uma descontinuidade na tensão do diodo dado aqui em ΔT2 e aqui é a equação da condição crítica e aqui é ela parametrizada com toda a análise mostrada nos slides anteriores utilizando o fato de que o conversor se comporta como fonte de potência em DCM e em DVM é possível então achar a característica de carga desse conversor os pontos aqui representam valores simulados que comprovam por simulação a teoria apresentada aqui então é apresentado um gráfico quando o MI1 e MI2 é pequeno 1.548 por exemplo quando você vai diminuindo o MI1 e MI2 você tem uma tendência de fazer com que as fronteiras de DCM e DVM se encontrem esse daqui é o valor crítico onde existe uma fronteira entre todos os modos cuja as formas de ondas é mostrado aqui à medida que eu vou diminuindo a partir desse número por exemplo MI1 e MI2 1.5 você tem uma sobreposição desses modos de operação onde é encontrado então o modo DQRM então aqui é mostrado a descontinuidade da tensão no diodo e a descontinuidade da corrente do diodo foi encontrado também então a potência máxima esse aqui é utilizando MI1 e MI2 tendendo ao infinito pode ser utilizado também para os outros conversores como Tchuk Cpk e Zeta esse aqui é o valor exato perceba então que ele depende da frequência da capacitância e das tensões aplicadas ao quadrado foi feito também para a potência mínima esse daqui também pode ser aplicado aos outros conversores e existe aqui mostrando aqui então o valor exato dessa potência mínima então lembrando que o conversor ele vai se comportar como uma fonte de potência dado por essa potência máxima em DVM e uma fonte de potência dado por essa potência mínima em DCM vou falar agora sobre o protótipo aqui é o protótipo feito então ele é um conversor que é conectado à rede elétrica então precisou fazer um retificador simples mostrado aqui precisou-se fazer um protótipo do gate drive de 300 kHz porque o que tem se encontrado no mercado é muito caro e fez também o grampeador passivo então aqui é mostrado também as placas que foram montadas que possuem 500 milímetros de largura por 500 de comprimento e existe uma espessura de 1.5 milímetros então aqui estão as especificações do conversor essas especificações são fixas você não pode não permitem mudar dado a aplicação do conversor aqui estão as especificações da característica de carga são valores adimensionais eu projetei e fiz o projeto eu fiz o design dos indutores baseado na ressonância então dado por 1.1 e 1.2 e aqui então existe o resultado dessas especificações que mostra as indutâncias L1 e L2 calculadas a partir de 1.1 e 1.2 já tinha sido pré-definidos as frequências de comutação 300 kHz e a capacitância de 5 nanofáridas sendo essa a capacitância equivalente com isso você consegue obter a característica de carga do conversor salienta-se que a potência mínima teórica de 97.98 watts e máxima teórica de 1.15 kW esse processo ele pode ser interativo ou não foi utilizado o critério de se ter um Mi 2 menor do que o Mi 1 isso porque eu estou lidando com o Flyback que possui uma indutância de dispersão essa indutância de dispersão vai provocar perdas então eu utilizei o critério de Mi 2 se é menor do que Mi 1 aqui então estão os componentes gostaria de salientar aqui então os capacitores de filme foram utilizados para os primeiros ensaios o capacitor de cobre foram utilizados no segundo ensaio então 10 nanofáridas e 7.1 nanofáridas a tensão da chave foi de silicon carbide de 1200 e o diodo do Flyback foi de 650 volts aqui então é o grampeador passivo que foi projetado eu gostaria de chamar a atenção nas equações a diferença de um grampeador passivo de um Flyback convencional é de que é inserido uma tensão que é a tensão máxima do capacitor perceba que nesse caso a potência nesse grampeamento ficou em 7.67 watts enquanto em um convencional teria 10.38 talvez uma característica de que sobressai esse conversor em relação ao convencional então foi feito também um gate drive esse gate drive foi utilizado um conversor DC-DC isolado em 20 menos 15 volts foi utilizado um CI da Infineon de 4 MHz do tipo magnético e aqui estão alguns mostrando o sinal o input de sinal e o sinal de driving perceba que existe uma certa uma certa defasagem no entanto essa defasagem não é prejudicial para o meu conversor dado que eu possuo apenas uma chave aqui é feito foi feito então testes com carga RC mostra-se então a tensão de subida a tensão de descida e a corrente na verdade isso daqui foi a medição da tensão no resistor de gate então você pega a tensão divide pela resistência você tem a corrente isso aqui é para a gente ter uma ideia do T-Rise e do T-Fal e da corrente de pico foi notado também que essa defasagem ela aumenta com o aumento da frequência eu cheguei até 1.5 MHz perceba que praticamente 90 graus 80 graus para 1.5 MHz aqui então são os valores calculados e simulados obteve-se um erro máximo de 1.032% para tensão de saída foi feita uma modelagem de espaços de estados para o conversor aqui então estão as matrizes da modelagem aqui é a função de transferência numérica perceba que é necessário incluir a relação de transformação porque eu utilizei o lado de alta e aqui é a função de transferência da corrente de L2 então aqui é o é é percebido que aqui está em cinza acho que não dá para ver muito bem mas é percebido que existe um erro esse erro associado ao fato de que o conversor possui um ripple muito grande no entanto quando eu fiz a mesma modelagem para um capacitor grande esse erro não existe comprovando que na verdade então é o fato do conversor ter um ripple de tensão muito grande aqui foi feito para corrente de saída e aqui eu vou falar agora sobre os resultados experimentais foram utilizados então no primeiro ensaio esses equipamentos foi utilizado um capacitor de filme para emular a capacitância das placas aqui tem então o o valor pré-calculado antes do ensaio e o valor calculado após o ensaio então teve uma variação de 1000 e 12 porque os indutores fabricados não foram exatos e perceba que não existe muita diferença entre essas duas tabelas justamente porque 1000 e 12 não variou muito então aqui é mostrado também o ganho estático normalizado que mostra que também não existe muita variação entre esses dois modos aqui então tem os resultados mostrando da tensão e da corrente desse primeiro ensaio perceba que o simulado e o resultado experimental batem bem aqui estão os valores calculados que foi bem próximo do simulado e do resultado experimental para fazer esse experimento então manteve-se a tensão de 305.5 volts na entrada tensão de saída 57.75 uma resistência de 16.6 uma potência de 200 watts e uma razão cíclica 0.54 sendo que o calculado foi 0.527 aqui então é mostrado o segundo ensaio é utilizado mostrado aqui o estágio primário foram utilizados essas placas e o estágio secundário então aqui é mostrado com maior detalhe esse conversor foi então mantido tentando foi mantido os mesmos parâmetros de testes do ensaio então 305.5 volts de entrada foi obtido 58.3 na saída 16.66 de resistência uma potência de 204 e uma razão cíclica de 0.54 sendo que o calculado é 0.526 então aqui está uma comparação do primeiro ensaio com o segundo ensaio perceba então que houve uma diminuição de 1.1 e 1.2 essa diminuição de 1.1 e 1.2 ocasionou uma certa diferença no conversor mas não é uma diferença muito drástica perceba que a potência mínima antes era 89 volts e ficou em 90.72 e a potência máxima 1.18 kW e desceu agora para 821.3 mostrando que o conversor está se aproximando do modo DVM aqui então está algumas formas de onda da tensão de gate drive a tensão VDS com pico de 730 volts e a corrente na chave aqui a tensão no diodo e a corrente do diodo aqui é mostrado então as formas de onda do indutor primário da tensão e da corrente e do indutor secundário do indutor acoplado secundário então do lado de alta e do lado de baixo aqui são as tensões nos capacitores nas placas metálicas perceba que começou a ter um ripple um ruído maior utilizando essas placas e aqui é a tensão desse capacitor e a corrente nesse capacitor aqui é mostrado a tensão da rede a corrente da rede a potência pulsante a tensão de saída e a corrente de saída e aqui é os pontos da eficiência que teve no conversor obteve-se uma eficiência máxima de 86% para a potência nominal obteve-se uma THDV de 3.52 obteve-se não teve-se uma THDV de 3.52 da rede THDI da corrente foi de 123.9 e o fator de potência 0.6 que já era esperado de uma retificação normal como conclusões foi feito uma modelagem satisfatória da bateria do TWEASY a abordagem associada ao ganho estático e a característica de saída foi bastante precisa e podendo ser aplicada também para os conversores convencionais foi feita uma unificação da análise do conversor nos quatro modos em um mesmo plano de corrente parametrizada antes havia em planos de correntes diferentes foi feito também o gate drive se mostrou bastante satisfatório também para frequências elevadas e a metodologia e critério para analisar o conversor dimensionar forneceu uma eficiência global boa de 86% na literatura o que havia era um buck boost que teve 92% acredito que essa eficiência aqui é bastante boa dado que ele é da rede elétrica até uma bateria e também que existe também a perda na indutância de dispersão estudos propostos tem a implementação de um controle de malha fechada com comunicação wireless entender analisar e comparar os quatro modos de operação aplicada a transferência capacitiva e considerar importantes resistências e a indutância de dispersão na análise do conversor considerar as capacitâncias cruzadas aumentar a frequência de chaveamento e utilizar grampeamento ativo além disso utilizar estruturas de interlive para aumentar a potência de nominal eficientemente eficientemente gostaria de agradecer a UFSS que é o PPGL ao CNPq ou fotovoltaica a ENGIE por ter financiado toda a pesquisa todo o apoio gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui ao pessoal que está online minha família também ao professor Rubem por ter aceito participar da banca ao professor Teles por ter aceito a orientação genial do professor Ivo e a dedicação e empenho que ele teve com essa orientação muito obrigado obrigado obrigado